Ana, é a nova campeã nacional de sub-12, diga-nos o seu nome completo. Ana da Costa Verígues. Qual é a idade? 12 anos. E que clube é que representa? O clube a seguir a mais. Que importância é que tem para si esta vitória, Ana? Porque é o primeiro campeonato nacional que ganha, não é? Sim. Era um objetivo que eu tinha há 3 anos, depois de ficar em todos os campeonatos em segundo. E depois de ganhar foi um objetivo realizado. Portanto, os dois... Tinha perdido dois em sub-10, não é? Em segundo lugar. Sim. E depois em sub-12 também. Exatamente. Portanto, era muito importante. Até que ponto é que vir de uma família com irmãos que também jogam golfo e bem ajuda à sua preparação para um torneio destes? Porque eu vi que, por exemplo, um dos seus irmãos ia como caddy, não é? Sim, ajudou-me muito. Ele tem mais experiência e ajuda-me sempre. Um dos membros no campo, a sua experiência ajuda-me sempre. Quem é que é o seu treinador em Miramar? É o Nelson Ribeiro. E que tal? Gosta de trabalhar com o Nelson? Ah, e com o Sérgio também? Sim. O que é que aprendo com eles? Há algo que nos possa explicar que gosto particularmente de trabalhar com eles? Eles ensinam-nos um pouco de tudo, a nível pessoal e como jogador, de tornar-nos melhores jogadores e melhores pessoas. E em relação a estes dois dias de golfo aqui, que tal é que lhe correram? O primeiro dia não deve ter sido fácil porque as temperaturas foram muito elevadas, não é? Sim, mas não usando isso com desculpa, o meu jogo não foi muito bom, havia muitas coisas a melhorar, hoje consegui melhorar essas coisas e consegui fazer um melhor jogo, mas mesmo assim consigo melhorar mais. E consegue explicar-nos que coisas é que foram essas que achou que melhorou do primeiro para o segundo dia? Sim. nour своей Cod kay Grandpa Çok